Vamos lá. Uma loja oferece um eletrodoméstico por R$ 500,00 à vista ou por R$ 300,00 de entrada mais uma parcela também de R$ 300,00 a ser paga um mês após. Na compra parcelada, a taxa de juros... Então, vamos lá. Vamos criar aqui a linha do tempo. O valor à vista é R$ 500,00. Não é isso? Aí, no ato da compra, ele dá uma entrada de R$ 300,00. Não é isso? E um mês após, ele finaliza a compra, com mais um pagamento de R$ 300,00. Vamos lá, pessoal. Olha a palavra mágica aqui. Entrada. Então, já coloca isso na sua cabeça. Se deu entrada, tem que abater. Se deu entrada, tem que abater. Para tudo. Deu entrada, tem que abater. Antes de qualquer cálculo. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai abater a dívida. Então, R$ 500,00. Eu sei que o inimigo está aí do seu lado. O inimigo é o cara da banca, que quer roubar a tua vaga. E você está ouvindo vozes. O que o inimigo está falando para você? Vou somar R$ 300,00 mais R$ 300,00 e vou meter ficha. Simbora. Calma. É o inimigo que está falando. Escuta o tio Marcão. Trevas e luz. Então, a luz. Vamos lá. Deu entrada, tem que abater. Então, primeiro, o que você vai fazer aqui? Você vai sumir com R$ 500,00 e com esse R$ 300,00. Então, qual é a sua dívida hoje na loja? R$ 200,00. Você está devendo R$ 200,00. R$ 500,00. Você pagou R$ 300,00. Qual é a sua dívida hoje com a loja? R$ 200,00. Só que o mundo é feio. Passou o mês, ele te cobrou R$ 200,00? Não. Ele te cobrou quanto? R$ 300,00. Te cobrou juros? Sim. Juros de quanto? De R$ 100,00. Em cima de quanto? Em cima dos R$ 500,00? Não. Em cima dos R$ 200,00. Qual é o valor da taxa? Não sei. E quanto tempo rolou essa dívida? Um mês. Está aqui. Agora é só aplicar a fórmula. Pessoal, em um período igual a 1, tanto faz você aplicar os juros simples ou os juros compostos. Fica a dica. Por isso que ele não fala nada. Se o período foi igual a 1, não foi um mês que ficou rolando a dívida? Então, em um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Por isso que ele não falou o modelo. Então, tanto faz você aplicar os juros simples ou os juros compostos. Claro que aqui eu vou aplicar os juros simples, que é mais fácil. Qual é a formulazinha dos juros simples? Está aqui. CIT sobre 100. Então, juros. Qual é o valor dos juros? 100. É igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Isso dividido por quanto? Por 100. Vou passar o facão ali. Pou, 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 pou. E vou organizar a bagunça. Vai ficar 100 igual a 2i. E vai ser igual a 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai dar quanto? 50. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no Banco do Brasil...